E o Coritiba ataca, vem tentando a pressão, a bola foi emitida lá na área, apareceu o Rodolfo, bateu pro gol, olha o gol, tá lá, tá lá, tá lá, tá lá, gol, 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 já no campeonato estadual, batendo de cabeça pro gol, Rodolfo depois da cobrança de escanteio lá na direita, através dele, Giovanni Augusto, bateu bem, bateu forte na bola, levantando, encontrando o Rodolfo, que subiu junto com o zagueiro, ganhando alto e bateu de cabeça, como manda o figurino, bateu de cabeça, pra baixo, cabeceando pra baixo, a bola, quica no canto esquerdo e moque no fundo da meta do goleiro Diego, com 33 minutos passados de partida, etapa complementar, Rodolfo, sofreu, ele na verdade fez o pênalti no Vieira, foi o que entendeu o árbitro, tava dando o Toledo até agora 1x0 com o gol do Vieira de pênalti em cima do Rodolfo, e agora ele foi lá pra se recuperar e ganha no alto de cabeça, depois da cobrança de escanteio, e empata tudo na cidade de Toledo, Toledo 1, Coritiba também 1, Crispa!